E aqui no Brasil tem a apuração chegando, Desenrola, nome dado ao futuro programa do governo para o refinanciamento de dívidas, vai priorizar um grupo de 36 milhões de brasileiros inadimplentes. É a apuração da Tainá Falcão que está de volta e vai detalhar tudo para a gente. Tainá? Oi Carol, apuração minha com o Daniel Ritner. Os últimos detalhes dessa promessa de governo, mais uma que deve sair nos próximos dias, o Desenrola, estão sendo discutidos entre o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad e o presidente Lula. Esses ajustes finais serão feitos numa reunião prevista para acontecer amanhã no Palácio do Planalto. A ideia é que a versão final do Desenrola seja aprovada por Lula e um anúncio possa ocorrer nesta semana ainda. O Daniel Ritner e eu ouvimos de fontes da Fazenda o que deve ser apresentado ao presidente pelo ministro da Fazenda. Por exemplo, há uma novidade no desenho que a gente não tinha ouvido falar até aqui, que é a criação de um aplicativo próprio para que as pessoas endividadas consigam pactuar as novas condições de pagamento com os bancos. Neste momento, o foco é em pessoas com dívidas de até R$ 5 mil e que ganham, no máximo, dois salários mínimos. Como você mencionou, Carol, são 36 milhões de pessoas, segundo o levantamento do governo, nessa condição. A renegociação da dívida de milhões de pessoas, de brasileiros inadimplentes, é uma promessa de campanha do presidente Lula. Atualmente, números da Serasa indicam que mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Fontes da equipe econômica, com quem a gente conversou durante a semana passada, contaram que esse desenho atual já está bem avançado. Um dos últimos pontos de indefinição é saber quais fundos exatamente, porque vai existir um fundo garantidor do pagamento dessas dívidas. A ideia, ainda que não está muito bem alinhada, é quais são os fundos que vão ser utilizados e o valor total das garantias que vão ser oferecidas pelo governo federal. A palavra final sempre é do presidente Lula, mas a equipe econômica pretende já chegar com essas alternativas na mesa, com um programa praticamente pronto nessa reunião de amanhã. Programa que pode, que vão de 10 bilhões de reais, aliás, alternativas que vão ser apresentadas, que vão de 10 a 20 bilhões de reais e que vão beneficiar milhões de brasileiros, Carol. Obrigada, Tainá.